Sempre mostrar algo diferente, algo que não, que venha facilitar o nosso trabalho, do nosso dia a dia. Tem muitos que não tem uma serra-copa para cortar um cano desse, uma cerâmica dessa, para abrir o buraco dos canos. Então, dá um jeito prático e fácil. Você faz camaquita e faz com uma lixadeira. Então é aí, ficou perfeito aí, beleza? Então, é uma dica para vocês aí, que quer fazer um trabalho eficiente, está aí a dica. Beleza? Então é isso aí, se inscreva no nosso canal lá, deixa o seu like e não se esqueça, sempre temos novidade no nosso canal. Beleza? Então, receba aí! E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.